Muito bem, então agora chegou a hora de falarmos sobre prós e contras. Eu separei quatro prós e quatro contras deste padrão arquitetural. Então, começando pelos quatro pontos prós. O primeiro é que ele encoraja que tudo seja implementado de forma segmentada. E encoraja demais, tá? O desenvolvedor vai pensar, literalmente, em construir a ViewModel totalmente desacoplada, sendo algo que possibilite o link de interfaces a ele. E não que seja, literalmente, o back-end de uma interface, de uma View. E que o View seja implementado totalmente segmentado, de forma que até mesmo um profissional com uma expertise totalmente diferente pode implementá-lo. Uma pessoa de UX, por exemplo, com foco total em usabilidade. O segundo ponto positivo é que a ViewModel possibilita que você acople a ela inúmeras Views diferentes. Então, eu poderia ter uma View, por exemplo, específica para um front-end de um cliente A e uma View separada para um cliente B. Isso possibilitaria, por exemplo, o trabalho com White Labels, né? A gente poderia ter toda a implementação de regra de negócio separada de um front-end ali customizado para cada cliente que vai fazer uso desse ferramental. Posso fazer isso de forma totalmente segura e desacoplada, sem riscos de ficar quebrando a minha aplicação por usar um core igual, né? O mesmo core para ferramentas ali, para clientes diferentes. O terceiro é que melhora demais a manutenabilidade. Como tudo é desacoplado, é possível testar tudo de forma separada e também evoluir de forma separada. Eu evoluo só uma camada, testo ela, garanto que ela está redondinha e depois, por exemplo, eu implemento o meu front-end, testo ele também, talvez até só de forma visual, né? E linko ele com o meu binding na sequência. Então, eu consigo fazer, escalar times aí, né? E fazer a sua implementação, testar, evoluir, como a gente falou, tudo de forma segmentada, pedacinho por pedacinho, tudo desacoplado. Então, isso ajuda muito na manutenabilidade. O quarto grande ponto positivo é que existem muitos frameworks que suportam a implementação de MVVM de forma facilitada, né? Ele já tem ali bibliotecas, como a gente já falou, que ajudam você a implementar esse padrão. Legal, e agora falando dos quatro pontos contras deste padrão. O primeiro é que eleva a complexidade da sua aplicação. Então, o processo de troubleshooting, de debug, é mais complicado. Por quê? Por exemplo, um debug de uma aplicação como essa, principalmente falando de uma segmentação de client-side e server-side, vai ficar muito mais complexo, né? Você vai ter ali, até um determinado momento que vai acontecer uma requisição, aí essa requisição é assíncrona, e aí esse back-end vai estar rodando na sua máquina, vai estar rodando num ambiente de desenvolvimento, ou você vai utilizar direto produção. Então, fica um pouquinho complicado de você orquestrar e arrumar aí os valores de input, quando que recebe, quando que o output é recebido, né? Se o problema não era uma latência, por exemplo, talvez seja um pouquinho complicado. E aí, para contornar isso, você precisa ter ótimos logs para facilitar esse processo de troubleshooting. O segundo ponto contra é que, se você não tiver uma biblioteca, se você não utilizar uma biblioteca ali que auxilie você na implementação desse padrão, você vai ter muita dor de cabeça, vai ser ainda mais difícil de você implementar o padrão. Com uma biblioteca, você já tem um nível de complexidade um pouquinho maior do que um trabalho, por exemplo, com code behind direto. Você tem uma arquitetura mais elaborada, mas você tem mais trabalho. E sem o framework, você ainda tem mais trabalho, tá bom? Então, esse é o nosso segundo ponto contra. O terceiro ponto contra é que não é tão fácil assim implementar métodos de teste como em outros padrões arquiteturais. Por quê? Porque você vai ter que pensar no teste funcionando de acordo com o comportamento do MVVM, né? Pensando em como ele mantém o estado, por exemplo, da Vue, que fica lá na VM, né? É a VM que é responsável por manter o estado do front-end. E por aí vai, tá? Toda essa complexidade de binding e tudo mais, você tem que pensar nisso na hora que você está montando o seu teste, né? Seus MOCs e tudo mais. Então, é uma complexidade a mais para métodos de teste. E o quarto ponto contra deste padrão é que se você não tiver ali uma certa vivência dos desenvolvedores com ele, uma certa prática dos desenvolvedores com ele, que você terá ali algumas confusões, né? Até com desenvolvedores mais experientes isso vai acontecer. Algumas confusões relacionadas à manutenção de estado de front-end, que passa a estar ali na Vue Model. E isso é um pouquinho mais confuso, é um pouquinho mais complicado. Às vezes você espera que o valor seja alterado e ele não é, né? Tem uma dependência de uma atualização de uma Model. Isso pode acontecer também, né? Que vem de um evento que, de repente, falha. Então, a manutenção de estados da tua Vue é também aí um pouquinho mais complicada, é um pouquinho mais confusa. Então, a manutenção de estados da Vue Model.